Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. É o expediente que sempre faço, é que o total de registros dos trabalhos legislativos para essa semana, para essa sessão, o total é de 90, sendo 17 moções congratulatórias, 8 reinteração de indicações e 5 de capina e limpeza. Quero também que a técnica passe um vídeo sobre o manifesto Um Ano Sem Gabriel, que foi feito no dia 21 de agosto, na Praça do Rosário em Jacarei. Por favor, técnica. População de Jacarei, vamos acordar, vamos mudar essa cidade. Todo mundo depois fica correndo atrás do seu voto. Não se venda por tão pouco, né? Vamos cobrar nossos direitos, vamos sim também realizar os nossos deveres. Gente, por favor, assinem o abaixo-assinado para a gente cobrar o nosso hospital. Não passe, não vire, não vire sua cara. A gente não sabe quando que a gente vai precisar. Essa luta, a gente não vai trazer o Gabriel de volta, com certeza. Mas essa luta é que para que você, jacareiense, seja tratado com respeito, quando precisar de um médico, quando precisar de um exame, porque a nossa saúde está doente, os médicos também, né? Precisam ter material digno para trabalhar. Material humano, material cirúrgico. Porque às vezes a gente só acusa. Mas será também que a estrutura, a estrutura para que os médicos, os enfermeiros trabalhem, é boa? Então, em respeito a cada um, em respeito a população, não deixe de assinar. É a sua vida que está em jogo. Apoie essa causa. Não dê as costas. Eu quero agradecer aqui ao pessoal da banda, o pessoal do hip-hop que vai se apresentar aqui também. Break? Break? Ok. Que também vão se apresentar daqui a pouco aqui. Jovens como o Gabriel, que também precisam de oportunidades, precisam ser tratados com respeito. E nós somos responsáveis uns pelos outros. E nós somos responsáveis do hip-hop que vai se apresentar aqui também. E nós somos responsáveis do hip-hop que vai se apresentar aqui também. E nós somos responsáveis do hip-hop que vai se apresentar aqui também. Obrigado, Técnica. Muitos questionam o valor da campanha Hospital Primeiro. Muitos questionam o valor do protesto que é feito na porta da prefeitura. Mas poucas pessoas reconhecem que toda essa atividade gera amadurecimento das pessoas que sofrem com os problemas. Quero salientar aqui do manifesto da Coca, tia do jovem Gabriel, de, no primeiro momento, na dor da Lourdes, e aí também reconhecer o fato que tive contato com o problema do jovem Gabriel através do vereador Valmir, porque o Gabriel morava no Parque Meia Lua, e o Valmir... Uma fala, Valmir, que as pessoas que convivem comigo já ouviram da minha parte, eu nasci como vereador a partir daquele protesto que você organizou depois do sepultamento do jovem Gabriel. Então, dando mérito ao vereador Valmir, pelo apreço e pela família, e pela dedicação em solucionar os problemas que o município tem. E, o amadurecimento, aquele momento de dor da dona Lourdes, um ano atrás, era extremamente de revolta, e ela queria justiça, e ainda quer justiça, mas hoje existe uma compreensão de que o médico não é o grande vilão. O médico é uma das vítimas da má gestão. Então, não só o médico, mas todos os profissionais da saúde, desde as pessoas que atendem no balcão, o pessoal da limpeza, então, assim, o pessoal dos enfermeiros, o pessoal do administrativo, são vítimas de maus gestores, pessoas despreparadas, que estão lá apenas por cabide. Então, a única doença que não pode ser curada é a falta de vergonha na cara. E aí, essa aí é uma solução que tem que ser política, administrativa. Não adianta você ter o melhor jogador do mundo numa equipe que é mal gerenciada, que falta recurso. Você vai sufocar aquele talento, e aquele talento lá pode ter até a sua carreira comprometida por causa das péssimas condições de trabalho. Vários médicos já deixaram os quadros da Prefeitura, porque não aceitaram trabalhar pelas péssimas condições. Os médicos que são heróis, que ainda resistem no Serviço Público Municipal, correm um grande risco de perder o seu CRM. Por quê? Porque nós, como políticos, não temos a coragem necessária de agir politicamente no aperfeiçoamento da estrutura municipal. Tanto é que, a notícia de hoje no diário, é um usuário que denuncia médico e sujeira no ambulatório de infectologia. luvas descartáveis jogadas no chão do consultório, prontuários sobre o lixo e sangue no banheiro são alguma das reclamações. Por favor, Magno. O importante da campanha e do protesto é, sim, dar força moral para as pessoas terem a iniciativa de denunciar. e aí, infelizmente, o médico que não se organiza politicamente para reivindicar melhores condições de trabalho acaba sendo cúmplice, sim, do mau atendimento, da falta de estrutura por covardia. E a covardia é a última coisa que a gente espera de um médico. Porque a nossa vida depende da prontidão ou da hesitação de um profissional que investiu tanto para se qualificar e é desrespeitado pelos cabides. Cabides que, muitas vezes, nós, vereadores, indicamos. Que estão lá para esconder incompetência, sufoca o trabalho do bom profissional. E tudo isso é culpa do autoritarismo. Falar em autoritarismo, eu vejo um ato da mesa aqui totalmente autoritário que diz assim somente o e-mail oficial dos senhores vereadores será divulgado pela TV Câmara por meio de legendas durante as sessões de Câmara. Diz aí, considerando a necessidade de regulamentar a divulgação de e-mails dos senhores vereadores no âmbito da TV Câmara. Não vejo tal necessidade, não foi justificado tal necessidade e quero fazer um desafio. Se eu fizesse a pergunta, esse pedido de informação, se será respondido ou não. Olha, quem pleiteia uma vaga na Assembleia tem que saber como a Assembleia funciona. Olha aqui, por favor. Deputado Raul Marcelo. Olha lá o e-mail dele. E-mail de site pessoal .com.br Deputado Carlos Janazzi, e-mail pessoal .com.br Espero que isso sirva de reflexão para os autoritários, porque muitos vereadores investem na construção do próprio site e não podem divulgá-los. Aí, cerceando o nosso direito de publicidade. O Outlook, que a gente usa aqui, muitas vezes não comporta os e-mails, retorna os e-mails. Tanto que a própria assessoria de comunicação nos recomendou a abrir o e-mail pessoal. Então, muito obrigado e boa noite a todos. e a gente usa mais um nome. Obrigado.